O Emir do Catar está pronto para dialogar com os quatro países árabes vizinhos que isolaram a península, nomeadamente com a Arábia Saudita, o único país com o qual o Catar partilha uma fronteira terrestre. Num discurso emitido pela televisão, o cheque Tamin Ben Ahmad al-Tani afirmou que qualquer solução para esta crise tem de ter em conta duas condições. Primeiro, a solução tem de ser a soberania e a vontade do Catar. Segundo, a solução tem de estar enquadrada no respeito pela soberania e a vontade de cada Estado, concedências mútuas e compromissos da parte de todos. Estamos prontos para encontrar uma solução, disse o Emir do Catar. Esta pequena península árabe do Golfo Pérsico foi alvo no início de junho de um boicote pela Arábia Saudita, os Emirados Árabes Unidos, o Baranho e o Egito. Estas quatro nações árabes acusaram o governo de Doha de apoiar grupos terroristas e impuseram ao Catar um conjunto de exigências, onde se inclui o fecho da televisão Al Jazeera e o corte de relações com o Irão e a Turquia.